David, não sei se você lembra, já faz um tempo da nossa primeira foto A partir dali eu percebi que no funk você ia ser um novo terremoto Me quero moleque de atitude, é, do interior, cidade de Ibotucatu Mas eu só ia gravar contigo, se lá na tua escola tu tirasse notas O passou de ano ou não O que? O que mais? Não foi que quero dar continuidade, representar o bolinho igual você Quero ver o cara anunciar com você sem o incidente que o pastor vai me tremer Porque, porque o segredo de tudo é manter a tranquilidade O segredo de tudo é manter a tranquilidade Olha nós aí Invadindo o estúdio e mandando o som de verdade DJ aumenta o grave O segredo de tudo é manter a tranquilidade O segredo de tudo é manter a tranquilidade Coringa e MC David Invadindo o estúdio e mandando o som de verdade É isso aí rapaziada, música nova pra vocês aí Tamo no estúdio, tamo indo no estúdio agora gravar aí, certo mano? E é daquele jeito, mais uma pra atualizar a playlist de vocês Espero que vocês gostem Certo? A todas as crianças do Brasil Estudar, tirar nota azul, respeitar o pai e a mãe E garantir um futuro De honestidade Valeu? É nóis! Valeu David! Tamo junto!